A moradia não pode ser considerada somente uma casa, ela é um fornecimento da dignidade para essas famílias, é o lar delas, é uma realização do sonho. Toda a população brasileira, o maior sonho da população brasileira é a moradia própria, é a casa própria. Já entregamos 102, vamos entregar mais 80 dentro de 30 dias e mais 80 em março ou abril. Esses outros 80 são em qual bairro? No Parque das Águas, lá no Parque das Águas, um terreno que a prefeitura doou para a gente. O déficit de Patinga está em torno de 8 mil, nós esperamos, se Deus quiser, estamos reivindicando, já está tramitando na Caixa mais duas mil moradias no faixa 1 aqui para a Ipatinga. Tem os terrenos, já tem os projetos e nós acreditamos na aprovação dele no inicial de 2016. Eu tenho a honra de dizer que eu participo do movimento pela moradia há 10 anos e tem dois anos que eu fui contemplada no projeto Minha Casa Minha Vida, hoje é residencial Vitória, no ponto final do Bom Jardim. Para aquela pessoa que não tem o seu real para comprar sua casa própria, o preço se chama conquista. O dia que me tirou, graças a Deus, eu senti tanta emoção que eu cheguei a chorar, emoção demais. E meus filhos estão doidos que eu venho para a minha casa, tá? Então, é minha moradia de verdade, de coração, é que Deus me preparou para mim. Por eu ser um acatador de rescragem, eu não sou aposentado, não tenho ganhume nenhum. Então, graças a Deus, desse ano, o ano que vem, eu entrar na minha moradia. 13 anos que nós viemos lutando aqui, minha esposa junto com as meninas, 13 anos esperando. E a vitória chegou. Inclusive, essa vitória, eu sugiria ao solo que eu chamasse vitória, porque foi uma grande vitória para o povo que está recebendo esse empreendimento aqui no Bom Jardim. As famílias estão muito satisfeitas, né? O empreendimento, como um todo, os empreendimentos são muito bons. A gente fez um passeio hoje nas obras, nas que já foram entregues, e as famílias estão muito felizes com essa obra. E esse centro de convivência vem consolidar isso tudo, né? A esse trabalho que a associação está fazendo junto com as famílias para essa realização desse sonho.